Eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ, DJ, porque eu sei que lá de cima cê tá vendo nós rimar DJ Vem, 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 mas isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Isso é roda cultural, batalha do tanque, o que vocês querem ver? Aí, olha esse pela saco, se daqui a pouco vai passar dois rounds, ele vai acabar na cruz Olha como ele tá gordo, vê se a camisa do Neymar vestido nele tá mais justa que Jesus Mas você é um otário, você falou de cruz, parece o crucifixo, ao contrário Vem pra caralho, mano, tô improvisando, se tiver ventando, bate o orelha e sai voando Essa aí é até maneira, só que é muito antigo e todo mundo vai constar Quem quiser achando que é mentira, pesquisar, é de 2014, quando cê aprendeu a rimar Aprendi a rimar, meu mano, então vai embora, 1221 pra te esculachando agora Bagulho é sério, meu mano, eu tô trancão, como se sente, tomando pó para a nova geração Eu não tá me esculachando, cê tá ligado, você vai lá pra pesquisa A única coisa que você tá esculachando é o elástico da tiara e o elástico da camisa Isso que é foda, PH te incomoda, todo de preto de luto para a morte, tu tá agredindo a moda Ei, essa aí neurose, mano, é aliado, e seu bigode, mano, ele tá muito disfarçado Tá agredindo a moda, tá agredindo a moda, falou o cara do Instagram que tá de brincadeira Criticar os pobre que tá agredindo a moda, mas só paga de playboy com blusa da rua da feira Blusa da rua da feira, olha eu sou breve, fala na rua da feira Tu comprou no short de Neves, sem neurose, meu parceiro pode pôr Cabelo cheio de piolho, meus cabelos vai nevar Seu cabelo vai nevar, cê tá ligado que eu ganhei o bagulho, mas não pede pro meu pai Eu ganhei a camisa, é tudo patrocinado, diferente de você que patrocina o Paraguai Realmente você não pediu para o seu pai, cê encaou, mas quando tu nasceu, comprou o maço e nunca mais voltou Ei, tá ligado, mano, tromperão, no encanto, o seu pai, ele é pai de santo Essa é muito velha, a mais velha que o Japão, ele foi, comprou o maço e puma comendo, só mano Aí o bagulho é sério, é desse jeito, você tá ligado, é seu freestyle bravo e sem preconceito Mas você foi lá no santo, tá ligado, pode pá, a sua mãe é conhecida, mãe de Ná Mas só que eu vou te falar que tu não fica feliz, cheira, 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 ela é a mãe de nariz Primeiro round, barulho para quem gosta mais da rima do Samurai Barulho BH Cara, é gente pra caralho e pouca gente gritando, vamos de novo Barulho para o BH Marulho Samurai Marulho Limão, porra, é toda batalha isso agora, né? Vai tomar porra, rapaz Barulho Limão pro alto, Samurai Marulho Limão pro alto, PH Samurai, o A0 Satisfação, Samurai Vem geral, vem, vem Uou, 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 uou Ah, ele é o Samurai mais pouco de costume Ele usa a espada, só que a espada dele é a espada de nosgume Na verdade ele usa a espada de nosgume O quarto custo viável é o outro pulando a perfume Ei, aí, 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 mano, mano Você falou com certeza que minha mãe é mãe de Ná Mas ela com certeza não fecha lá com o cabaço Minha mãe, com certeza hoje vai ser a mãe de Ná Que antes de eu sair de casa ela preveu o seu fracasso Preveu o meu fracasso, mas você é cabaço Parece o Luciano Hulk da 25 de Março Pelo amor de Deus, tá ligado, mãe de Ná? Pelo amor de Deus, meu mano, tá ligado, eu vou matar Mano, tá ligado que cê fala merda E suas ideias eu jogo em cima da telha Cê tá ligado, mano, que você não tem ideia Luciano Hulk manda pra cara pro lata velha Lata velha, tá ligado, mano, pega aí Até porque cê sabe, mano, eu sou o PH Não é lata velha, é o luto velho Porque esse cara tá morrendo pra me se pegar Quando é que eu vou morrer pra você Se você comparece até o seu sirigueijo E faz hambúrguer de siri Vão no samurai contra o PH Só vai morrer, mano, só de rir É sirigueijo, mas olha só o seu puxo Bagulho é muito doido que eu rimo no capricho Já é sirigueijo, Bob Esponja No capricho, a rima é tão ruim Veio do balde de lixo Veio do balde de lixo Vai cê tá ligado, mano, que é que cê caô Quer mandar rima clichê? Você pediu numa resposta Olha no balde de lixo que no lixão nasce flu Segundo round, barulho para quem? Nossa voz da rima do PH Barulho samurai Samurai! 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 Pega! Samurai classificado para a próxima